Começo colocando a fita transparente no papelão para facilitar o passo a passo e aí corto o excesso. No passo seguinte eu vou colocar o glitter sob a fita, removendo todo o excesso, espalhando bem para deixar um acabamento melhor. E aí coloco fita por cima e aperto para fixar. No passo seguinte, utilizando um molde de estrela e a caneta da Tecbond, olha que luxo! Eu vou desenhar a estrela para cortar com uma tesoura bem pequena que vai facilitar o passo a passo. Agora eu vou utilizar a fita banana da Tecbond, que é aquela fita mais grossinha, igual EVA, que tem colinha dos dois lados, para fixar o adesivo na agenda. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. E aí E aí E aí E aí